O início de um novo momento para o futebol piauiense foi comemorado na noite desta quinta-feira com o lançamento do Campeonato Piauiense de Futebol 2012. Este que depois de vários impasses sobre sua realização, foi lançado no auditório da Polícia Militar em uma noite com presenças dos clubes e figuras características que fizeram e fazem parte da história do futebol do nosso estado. Presidente da Federação de Futebol Piauiense, Cesarina Oliveira, comentou sobre este esperado evento. É o melhor possível. Os clubes estão motivados, nós estamos procurando encontrar condições para melhorar essa participação. Essa parceria com o Sistema Meio Norte vem num momento importante, já que nós precisamos ter uma credibilidade de poder dar ao futebol a certeza de que ele vai ter melhores dias. Os jogos do campeonato se iniciam neste sábado, dia 14 de abril, e se estendem até o dia 27 de julho. O Sistema Meio Norte de Comunicação foi o meio de comunicação escolhido pela Federação Piauiense de Futebol para a transmissão exclusiva de todos os jogos. E o diretor de produção e programação da Meio Norte, Urias Moura, prometeu, além de uma cobertura completa do evento, o prêmio de um carro zero quilômetro para o time campeão. Eu queria agradecer a confiança depositada no Grupo Meio Norte pelo presidente Cesarino. Nós não temos dúvida que nos próximos meses estaremos fazendo um plano de comunicação que os clubes podem ter certeza. Será o maior plano de comunicação, projeto de comunicação já feito para valorizar o esporte do Piauí. O Jornal Meio Norte, que hoje é o maior jornal do Estado, com 70% de mercado. A TV Meio Norte, que é a única emissora regional em VHF em todo o Nordeste, com programação própria e com sinal em HD em duas capitais do Nordeste, Maranhão e Piauí. Estando em mais de 30 cidades do Maranhão, em 80% do Piauí. E o portal Meio Norte.com, que tem 200 mil acessos diários de computadores diferentes, estarão envolvidos totalmente em um projeto de comunicação para valorizar o esporte piauiense. É um cross-mídia que poucos sistemas de comunicação do Brasil tem e nós colocamos à disposição da Federação Piauiense de Futebol. Aos sábados, das 4h às 6h da tarde, nós faremos, a partir desse sábado, a transmissão ao vivo dos jogos do Campeonato Piauiense. Eu espero que, desta forma, nós possamos contribuir para a valorização do esporte do Piauí e nós possamos também estimular as nossas crianças e os nossos jovens para cada vez mais verem no futebol uma saída para a sua socialização. A noite foi repleta de comemorações e homenagem aos que contribuíram e contribuem para este esporte que é paixão nacional. Inclusive, nosso apresentador Miguel Mendes foi homenageado pelo trabalho que realiza no programa Olé.